O Rotary Clube de Pato Branco Amizade realizou a entrega de cestas básicas para a Secretaria de Ação Social de Pato Branco. Os recursos para a aquisição das cestas foram obtidos através dos projetos sociais do Rotary. Estamos destinando agora a ação social para que seja feita a distribuição desses recursos, dessas cestas básicas. O momento que a gente está passando aí precisa mesmo da ajuda de todos e não poderia deixar de fazer essa ajuda, né? O Rotary. Acompanhamos a equipe até a casa do seu Afonso Pagdoncelli, um dos 50 idosos beneficiados com o projeto, que integram o programa Cidade Amiga do Idoso da Secretaria de Ação Social. Ele recebe a equipe com alegria. Neste período de pandemia, seu Afonso utiliza o tempo como pode para se distrair em casa, já que mora sozinho. Dizem que na terceira idade voltamos a ser um pouco crianças e seu Afonso utiliza a pintura como um de seus passatempos. Utilizando o verso de uma caixa de embalagem de bombons, o seu Afonso põe também para trabalhar o seu lado compositor. Ele escreve na letra para uma moda de viola. E ao chegar a tardinha, a água dos meus olhos desce. Fico noites definhando e a saudade no peito cresce. É daqueles tempos bons, ai, que a gente jamais esquece. Mas na voz do seu Afonso, fica bem melhor. E ao chegar a tardinha, a água dos meus olhos desce. Fico noites definhando, ai, e a saudade no peito cresce, ai. E daqueles tempos bons, ai, que a gente jamais esquece. Que tempos são esses, seu Afonso? Ah, o tempo antigo, das rapaziadas, rapazes, de escola, tudo isso aí, né. Tchau.